Fala galera, beleza? Aqui quem falar é o rei, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, galera Hoje eu tô aqui com mais um EP da nossa querida nova série de survival com os inscritos, cara Cara, nossa, eu tô gostando demais, galera hoje estou sozinha infelizmente, pois estou offline Então por isso e como eu estou um pouquinho sem net, aí então vou ter que se virar com o que eu tenho, beleza galera? Então por isso que eu tô offline, pra quem aí não estiver sabendo, tem alguns inscritos que eu convidei pra série Que eu já avisei pra eles que eu tô sem net Galera, o que nós quer mais aqui na série é redstone Então eu tô aqui na ravina, eu já achei diamante Ravina não, falei errado Numa caverna aqui, galera Já achei diamante, galera Cheio diamante numa mina abandonada, cara Nossa, muito top mesmo Beleza, bora Bora lá, ó Galera, ali não pode, não deve ter nada, né E aí pode vir, vem por aqui, ó Tá ali, galera, tem mais, ó Então eu não vou me distanciar muito, senão eu não sei onde fica a minha localização ideal, ok, galera? Pra mim poder... Então eu tenho que matar aquele creep Vamos ver Tá boa Vai Tá, tem ferro aqui E isso que é o bom Vamos ver Nossa, o cachorro começou a latir, eu já volto Galera, quando o cachorro começou a latir, galera, eu achei um spawner Cara, e é um spawner de esqueleto E aí, e aí, e aí Tá, eles estão brigando Tá, uou Provavelmente, galera, eu vou tentar E aí, e aí Não, 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 não Vai, sai, 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 sai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, pronto Ai, galera, tá muito difícil Tá Beleza, peguei Vai, não, 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 não Boa, galera Nossa, mano do céu Caraca Depois disso eu vou até ir embora Mano, consegui outra cela Mais ossos Mais fio Mais um balde que eu tava precisando Boa Cara Ah Armadura de cavalo pro meu cavalo, né Bom, galera Como vocês podem ver Segundo EP Daqui da série, cara Uai Tá Então, como Eu vou ir agora pra lá, galera Que Pra cá não tem diamante Eu tava procurando diamante Pois não deve ter Pra cá E já ficou 5% O meu celular, galera Vai Vai Eu vou jogar mesmo assim Vou gravar pra vocês Verem Ok Ok Vamos lá Vamos lá Tenho que ir lá Tá, então Ou já temos Tá Cara, tem muita aranha Aqui, cara Não, 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 não Tá, galera Tem muita aranha pra cá Então, bora Dar um fora daqui Tá ligado, meu irmão Eu quero ver O que que tem pra cá Que eu não vi Não vi O que que tem Galera Nossa, galera Ah, não, não, não Não, não, não Eu odeio essas aranhas A outra ali, ó Vai, vai, vai Corre, corre Corre, corre 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 Vai, vai, vai Galera Esse daqui já foi o máximo Meu Já Vai pra cá Foi, galera Pronto Cheguei aqui Eu vou guardar Minhas coisas aqui Nossa, mano Já tá quase com Um pack Pô, chegamos a um pack De redstone Vamos conseguir Colocar as coisas aqui E tal, tal Beleza, galera Bora lá Tá Consegui dois arcos Tá, galera Galera O vídeo Fica por aqui Foi um pequeno Pequeno EP Zinho Mas só pra mostrar pra vocês Que coisa Eu já fiz uma casinha Mini casinha, né Muito obrigada A todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Jesus Te amo E até mais Falou Jesus Jesus Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma